Bom, eu vou mostrar aqui para vocês um site que é em inglês, eu sei. Ah, é em inglês? É, é em inglês, gente. Que se chama Astanga Hridaya Sutrastana. O site é AH, né, de Astanga Hridaya, sutrastana.blogspot.com E aí você tem os 30 capítulos desse primeiro setor, dos seis, do Astanga Hridaya, que é os ensinamentos fundamentais, ok? Tudo o que você precisa saber de Ayurveda para poder estudar as outras coisas de Ayurveda. Você abre nesse site. Eu vou botar aqui para vocês no link também, mas é fácil de achar. E a gente, dentro deles, vai, nesse momento, abrir o capítulo 11, que é onde, depois de ele ter apresentado um monte de coisas fundamentais para poder entrar em Vata Pitikafa, ele chega no capítulo 11, dos 30, falando o início sobre a noção de Vata Pitikafa, ok? Então, o nosso Ayurveda de Vata Pitikafa, em um certo grau, começa meio que no capítulo 11, de 30, dessa parte, digamos assim, fundamental desse Ayurveda, da forma como a gente segue de uma forma mais simples. Então, o primeiro verso é, o corpo, ele depende do conhecimento dos doshas, dos datos e dos malas. Sem o conhecimento dos doshas, datos e malas, não é possível entender o funcionamento fisiológico. Essa é, digamos assim, a primeira frase do processo. Aí, depois de falar essa frase do tipo assim, estamos começando o filme, vem, o Vata, ele é reconhecido por que funções? Tá? No chat, vocês podem ver isso daqui traduzido, eu vou traduzir aqui para vocês, mas não tem problema, porque está em Devanagra. Então, ele é conhecido pela função de Tchala, ele é conhecido pela função de Utsaha, ele é conhecido pela função, aí vão ter vários nomes, eu não vou ficar lendo aqui todos eles direto, porque vai, digamos assim, ser muito palavreado para vocês. Vão primeiro dizer o que é, e depois dizer qual é o nome em sânscrito disso. Tá? Então, a capacidade de jogar impulso neuronal, de ativar um sistema nervoso, no Ayurveda vai ser chamado de Tchala. Ok? Cuidado com a tradução de agitado disso, isso é uma tradução bem problemática nesse contexto. Então, a primeira coisa é, o Vata é o sistema nervoso. Depois, o Tchala. O Tchala vai ser a capacidade do sistema ter interesse em viver. Logo, depressão, em um certo sentido, é um problema de que o Vata não está dando o Tchala. O Tchala é, tem aqui no mercado, uhul, tem aqui no mercado. Tem aqui fazer cocô, uhul, tem aqui fazer cocô. Tem aqui pro trabalho, uhul, tem aqui pro trabalho. Ok? É ter um estado de vibração, de entusiasmo diante da vida. Ok? Aí, as duas próximas palavras são um composto, que é o Tchavasa e Nisvasa, que é a noção de que ele é responsável pelo contínuo processo de impulso na forma de inspiração e expiração. Inspiração e expiração. Por exemplo, o Covid, ele prejudica bastante o processo de inspiração. Logo, é o Vata que está com problema. Depois, a gente vai ver se é o Pranavail, o Danavail, o Vianavail, o Samanavail, o Apanavail, etc. Mas, antes da gente entrar nessa discussão, a gente vê quais são os aspectos frisiológicos fundamentais pelo qual o Vata é responsável. A próxima palavra, ela é Tchêxta. Vai estar escrito aqui Tchêxta. É a ideia de que é coordenação motora. Ok? Então, ela é uma coordenação motora tanto do teu corpo físico, no sentido do tipo mexer o braço, mas no sentido de articulação, fonética, não falar cebolinha e etc. Ok? Então, o Vata é responsável pela nossa capacidade de integrar um desejo de um movimento à ação desse movimento. Ok? E essa última palavra aqui é Vega Pravartana, que é a capacidade de ajudar o teu corpo a fazer cocô quando tem que fazer cocô, ter vontade de fazer cocô quando tem vontade de fazer cocô, ter vontade de dormir quando tem que dormir, ter vontade de espirrar quando tem que espirrar, fazer esses impulsos fisiológicos fundamentais que são chamados no Ayurveda de vegas. Ok? Tipo o bebê. Tá? Continuando. Então, essa foi essa primeira linha. Na verdade, esse Tanchala, ele está na linha de cima. Mas aí é só para a gente ver que o processo de escrita, esse Tanchala, na verdade, ele não está na linha de cima, ele aqui botou separado porque ele está ajudando a gente a ler o conteúdo, mas não exatamente a poética da forma como isso está escrito. Essa palavra daqui vai ser Samya é apropriado, Samyegatya. É você ter uma noção do tipo assim, meu corpo agora precisa correr. Aí ele cria um mecanismo de informação onde o teu sistema de equilíbrio, teu sistema de irrigação no músculo, etc. Ele fala, agora eu preciso correr. Aí ele fica correndo. Ele bombeia sangue adequadamente. Depois ele fala assim, agora eu preciso ficar parado. E aí ele não fica com o coração acelerado, etc. Ele faz um processo de ajuste, de homeostase, a cada situação que teu corpo está. Se explode um barulho do teu lado, ele consegue ter reflexo. A gente poderia chamar isso. É a capacidade de adaptar o corpo à condição onde ele está. Ok? Se agora eu estou de pé falando, o corpo começa a gerar uma bioquímica para suportar isso. Se eu sento e fico escutando, ele gera uma outra bioquímica para isso. É do tipo, enquanto estou em pé falando, o corpo está preparado para estar em pé falando. Quando eu estou sentado, escutando, o corpo está sentado, digamos, agitado, etc. Ansioso, angustiado e assim vai. Ok? A próxima palavra é Dato Nam. Dato Nam aqui vai significar. Ele tem a responsabilidade de, se você comeu, sei lá, carne, se você comeu arroz, se você comeu alface ou qualquer coisa que seja, ele vai conseguir, de alguma forma, ajudar no processo de digestão, mas principalmente aqui é o processo de assimilação e constituição daquela matéria. Uma coisa é você comprar cimento, areia e água. A outra coisa é você fazer o cimento no chão. A outra coisa é você pegar esse cimento, fazer ele no chão e botar ele na parede, no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Essa na hora certa, no jeito certo, da forma certa, na direção certa, sem, digamos assim, o pedreiro cagar a obra, é uma função do vata, o mestre de obra no lugar. Eu sei que eu estou com muitos exemplos de casa, mas a gente faz parte do momento. Ok? Agora essa palavra aqui é Akshanam. Na verdade a palavra é Aksha. Aksha no geral vai ser traduzido como sentido, mas uma palavra boa para Aksha é receptor. Então o vata é do tipo assim, a pessoa falou contigo, você tem a capacidade de escutar o que a pessoa falou, no sentido não necessariamente tanto de entender, mas no sentido de escutar o som. Aconteceu uma imagem na tua frente, o teu olho tem a capacidade de receber aquela informação. Aconteceu uma informação na tua pele, o seu cérebro tem uma conexão nervosa, sensorial de receber a informação. A próxima palavra aqui é Pata-vena. Então, esse conceito vai ser ainda dentro do Aksha, que é você trazer isso de uma forma onde você consiga não só perceber, mas também compreendê-la. Uma coisa é você ter o estímulo sensorial, outra é você ter o estímulo cognitivo. O estímulo cognitivo é você conseguir compreender o que você está sentindo. Se você está sentindo frio na pele, você entender aquilo como frio do ponto de vista de uma informação que faz sentido. E não, você não sabe exatamente, você sabe quando você põe a mão no gelo e você não sabe se está frio ou se está queimando? Meio que confunde um pouco a cabeça. Aí, a última palavra aqui, para a gente importante, é Anugrnati, que é a ideia de fazer com que o teu corpo saiba o que é cada parte dele e o que não é cada parte dele. É juntar, separar o joio do trigo. É uma palavra que a gente pode usar para isso, no contexto do tipo assim, se você está com uma célula cancerígena, o teu corpo tem que ser capaz de reconhecer isto é uma célula cancerígena, vamos destruir ela. Se isso é teu sistema, digamos, imunológico, o teu corpo tem que ser capaz de falar isso é meu sistema imunológico, não vamos destruir isso. Essa capacidade de reconhecer quem é corpo, quem não é corpo, quem deve continuar sendo corpo, quem precisa ser destruído do corpo, é um processo em que o vata, depois a gente vai falar mais do Pranavail, etc. O vata, ele é o encarregado disso, por exemplo, aplicação. Se na perspectiva da cultura da medicina ocidental, o câncer é um monte de célula que deveria ser destruída e que não foi, começou a se multiplicar de uma forma excessiva, isso é um problema dentro dessa palavra do vata, que é a capacidade de discernir o que é corpo e o que não é corpo. O que é cocô e o que não é cocô? O que tem que ficar dentro e o que não tem que ficar dentro? Então, é o que a gente chama de inteligência metabólica. Ok? A palavra final é Avikruta, que significa que quando o vata não está em um estado perturbado, ele rege todas essas funções. Ele é o presidente, ele é o encarregado de fazer com que essas coisas aconteçam adequadamente dentro do corpo. Então, como é que o Ayurveda funciona? O Ayurveda te dá três linhas, você vira ali uma merreca. E fala, ó, vai para casa pensar sobre o assunto. Ok? E aí, com essas três linhas, você vai falar, ah, então no Ayurveda, se, por exemplo, degeneração celular do Parkinson, ou qualquer coisa que seja, envolve uma noção do corpo conseguir manter aquilo, e o corpo não está conseguindo manter aquilo, então aquilo lá é um problema de vata. Porque o Ayurveda só falou lá longe, é a função do vata manter a homeostase do corpo. Ok? Aí vem uma noção muito importante do Ayurveda, que é, se você não cuida do vata, você não consegue cuidar do metabolismo. O vata, ele é aquele ao qual o metabolismo depende. E como é que a gente traduz isso para a medicina ocidental? O sistema nervoso governa o sistema hormonal, o sistema, todos os outros sistemas vão depender do sistema nervoso. Certo? Só que no Ayurveda, o conceito de vata, ele extrapola um pouco a noção neuronal do sistema nervoso. É que nem se eu pegar aqui o cabo da internet agora e falar, o cabo está aqui, ou seja, o sistema nervoso está aqui, se eu não botar a eletricidade, ele vai funcionar da mesma forma. Claro que não é verdade. Certo? Então, Ayurveda fala, não adianta você estudar o sistema nervoso independente do prana. O prana é a eletricidade da tua internet. Você pode estar aqui com roteador, etc. e tal. Sabe essas casas modernas, tipo, que você, pelo computador, você faz o fogão ligar, a geladeira desligar? Essa é meio que a ideia do vata. Ok? Ele é esse sistema operacional gerenciando uma energia vital. Essa energia vital é a grande diferença da concepção bioquímica, neuronal, para uma visão vitalística do prana, do chi, etc. Ok? Então, o que a gente fala no Ayurveda que é importante no entendimento do processo de saúde? Na medida em que a gente cuida do prana, a gente cuida do vata. Na medida em que a gente cuida do vata, o nosso, entre aspas, sistema nervoso fica mais coerente. A nossa inteligência celular, a nossa inteligência metabólica pode se manifestar porque você pegou o presidente e empoderou ele com a caneta do prana. Ok? O que a nossa medicina ocidental, de regra, vai tentar fazer? Tentar controlar o presidente como um daqueles bonequinhos de palhaço. Como é o nome daquilo? marionete, etc. Mexendo a química do vata. Só que na perspectiva do Ayurveda, quando você está fazendo isso, muitas vezes você quebra a cara porque você não está botando uma alma de prana dentro daquele bonequinho. Você está querendo sempre ficar corrigindo e na hora que você corrigir para um lado, aquilo, sabe, tipo, tem fios cruzados, de um joelho vai para um cotovelo, você mexe o cotovelo, mas o joelho acaba mexendo também. Você quer mexer no sistema, sei lá, no fígado da pessoa, uma outra coisa rebate. Ok? Então, dada a importância sistêmica das funções do vata, a aposta do Ayurveda é a gente pode pontualmente setorizar isso em pranavaio, danavaio, samanavaio, etc. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer isso. mas a gente tem uma tinta na caneta do prana a qual o vata depende. E essa tinta na caneta do prana do vata depende da pessoa ter um biorritmo associado ao prana do planeta. E aí a gente cria o espaço de um Ayurveda muito mais amplo do vata pitikafa, do koemeldus, etc. e tal, para um Ayurveda vitalístico de um estudo de como se afinar com o fluxo do prana. Para que o fluxo do prana afinado energize o vata. Para que o vata energizado governe o pita e o kafa. E você, entre aspas, faz pouco. Mas, de alguma forma, você permite que o prana faça muito. Da mesma forma que se você chegar na plataforma do trem sem estar atrasado, entrar no trem na Índia, por exemplo, e você souber a cabine, o trem parar ali, você entrar no trem e depois o trem te carregar, você vai andar 300 quilômetros ou mais sentado num trem sem fazer esforço. Porque o prana do sistema está te carregando de uma maneira mais adequada. Isso envolve você dormir em um determinado horário, isso envolve você acordar em um determinado horário. Para o prana poder energizar o vata. Para o prana poder energizar o vata. Porque sem o prana energizando o vata. Não tem como você ser saudável no ponto de vista de um ayurveda integral. É claro que a gente pode ficar fazendo um ayurveda tipo, taca o comprimido X ou Y ou Z. Mas quando a gente estuda as funções do vata, a gente fala, nossa, isso daqui é basicamente tudo. Ferrou. O que é a resposta para o ferrou? Joga a prana, que ele vai ficar com o nível de ferro bem no sistema, B12, etc. Ok? Bom, vamos aos comentários. Para a galera do YouTube, isso daqui já é a Shuinayurveda capítulo 2, um oferecimento capítulo 2, turma 5. Aguardando vocês na próxima turma do capítulo 1. Namastê. Vamos lá, perguntas. Meditação e o mantra ajudam no prana também? Pode ajudar. Mãe.